Um, 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 tu joga pra trás, tu costa em costa, tu costa em costa, DJ do baile te sarra piranga DJ do baile te sarra piranga Fique, fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Costa em costa, costa em costa, costa em costa, a xereca pisca DJ do baile DJ do baile Que sarra piranga Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta DJ do baile, que sarra piranga DJ do baile, que sarra piranga Não fique, não fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A xereca pisca DJ do baile Que sarra piranga